Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí? Tudo certo? Tudo na paz? Tudo numa boa? Aqui tá tudo bem. Aqui tá tudo certo. Beleza? Vamos para a nossa próxima aula? Próxima aula, então, né? Eu quero já que vocês abram, então, a apostila de vocês na Pocket Store, certo? Pocket Store de número 4, onde tem a Lily e o Luke juntos, certo? Eu acho que essa Pocket Store, eu não lembro qual que é, nunca vou lembrar o número dela. Vocês são mais espertos que eu, vocês já conseguem ver. É, se eu não me engano, na página 109 e 110, certo? Muito bem. Ai, meu Deus, calma aí. Aí, então vocês vão abrir aqui nessa Pocket Store aqui de cima, fechou? Olha lá, então só para resumir o que a gente viu até aqui, né? A gente viu primeiro que todos eles estavam querendo fazer um piquenique, né? E cada um ia falar um tipo de comida favorita que acho que valeria para colocar na cesta de piquenique, né? O primeiro cara, então, falou, né? O Tom já falou aqui que queria levar milkshake, né? Todo mundo achou meio estranho porque, putz, vai derreter, vai ficar meio assim, mas ele já foi colocando logo na cesta o milkshake, né? Enquanto a Kemi falava para eles levarem fried chicken, que significa frango frito. Todo mundo achou legal a ideia do frango frito, junto com milkshake, até que parece legal, né? Aí, a Lily fala para levar o some noodles, né? Para levar, então, um pouco de macarrão, né? Com molho, sauce, né? E eles acharam, tá, tudo bem, né? Não sei exatamente como a gente vai comer, mas beleza, vamos levar. Nisso, vem quem? O Luke, então, ele concorda de levar, então, um pouco de noodle, um pouco de macarrão dentro da cesta. Ele lembra outra coisa que precisa levar até para comer o noodle, né? Para comer o macarrão, que são os... Cadê? Plate, olha lá, plate, certo? Um pouco de plate. Alguns pratos, certo? Muito bem, e o prato, né? É um recipiente que a gente coloca lá, uma porção de comida para a gente comer depois, né? Muito bem. Falta algo para que eles consigam comer o macarrão? Ou eles vão colocar no prato e vão comer assim, ó? Não, né? É meio estranho, acho que falta alguma coisa aí, né? Muito bem. Outra palavrinha que a gente tem hoje é a flower. Flower, que é a farinha. Ai, meu Deus, tá meio assim, ó. Agora melhorou. Flower, que é a farinha, certo? Farinha de trigo até. A gente usa para fazer o próprio macarrão, né? Muito bem. Então, o que vocês vão colocar lá na Pocket Store de número 4? Vocês vão completar lá. O Luke fala assim, ó. Sure. And some plates too, né? E um pouco de pratos também. Então, você vai colocar lá plates. Beleza? Depois de você ter feito isso, a gente vai lá para os nossos exercícios. Exercício, a gente fez o do número 2, certo? Fizemos o do número 2. Deixa eu só ver aqui na página 105. E hoje, a gente vai corrigir o exercício número 3 e fazer o 4. Número 3, eu falava para que aqui nessa tabelinha tinha alguns nomes de comidas. Que era para colocar no meio desse círculo. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Meu círculo ficou assim, ó. No café da manhã, eu acho que a gente toma chá, sandwich e milkshake. Eu acho que é o mais apropriado. Milkshake não é um bom café da manhã, porque é muito, né? Não é nem um pouco saudável. Mas, enfim, eu acho que cabe esses três no café da manhã, né? O cheese, que é o queijo, eu coloquei que dá para colocar em todas as refeições. Então, eu coloquei no meio ali, ó. Entre o café da manhã, almoço e jantar. E a pasta, que é o macarrão, eu coloquei aqui nesse cantinho, que eu acho que só dá para a gente comer no almoço e no jantar. No café da manhã, o macarrão não é muito, né? Não sei. Eu não como. Ok? Então, o meu ficou assim. Depois eu quero ver o de vocês lá, hein? Fechou? Muito bem. Agora que a gente já fez o 3, eu vou explicar para vocês o exercício de número 4. Olha lá, ó. A gente tem aqui, ó. Tem uma coluna, certo? A gente tem aqui um quadro falando hungry, que significa com... Fome. E thirsty, que significa com... Sede, ok? Então, aqui a gente tem vários, certo? Várias palavrinhas. Eu quero saber quais dessas palavrinhas matam a nossa fome e quais das palavrinhas matam a nossa sede. Então, vocês vão colocar uma em cada coluna, certo? Por exemplo, tea. Tea eu falei que é chá. Chá mata a nossa fome ou a nossa sede? Hum... Então, vocês vão colocar no respectivo ali, beleza? Próxima aula eu venho corrigindo, deixando tudo bonitinho, tintim por tintim, certo? Muito bem. Agora eu vou deixar então para vocês a música, né? Que eu falei para vocês que a gente está treinando para cantar ela e deixá-la bem bonitinha. Vocês vão abrir a página de vocês, a apostila na página 103, que é onde tem a música. Eu vou deixar a música rolando. E na nossa última aula eu venho cantar junto com vocês para saber se vocês estão tinindo nessa música. Esse é o desafio. Não esquece. Beleza? Então é isso, gente. Um beijão, um queijão e tchauzão. Um beijão, um beijão e tchauzão. Um beijão, um beijão e tchauzão. Um beijão, um beijão e tchauzão. Um beijão e tchauzão. Tchau. 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 Tchau.